Uma das séries mais aclamadas de todos os tempos, Game of Thrones, fez a sua estreia na televisão no dia 17 de abril de 2011. Sua primeira temporada foi um sucesso tanto de público como de crítica. O seriado norte-americano foi criado pela emissora HBO, que contratou os roteiristas David Benioff e Debevaz para fazer a adaptação dos livros da série, As Crônicas de Gelo e Fogo, A Song of Ice and Fire, de George R. R. Martin. O título do seriado é uma referência ao primeiro livro de Martin. As gravações ocorreram no estúdio Pint Hall Studios, em Belfast, e em outros locais na Irlanda do Norte, assim como na Espanha, em Marrocos Malta, Croácia e Islândia. A série se consolidou como a maior audiência da HBO, alcançando uma média de 6.84 milhões de telespectadores na quarta temporada. Um outro recorde da série são seus prêmios conquistados. Entre eles, Game of Thrones ganhou 38M até 2016, mais do que qualquer outra série de TV. A produção também entrou para o livro de recordes como a série de drama, com a maior transmissão simultânea no mundo. A história de fantasia épica de Game of Thrones se passa nos Sete Reinos de Vesteros, onde verões duram décadas e os invernos uma vida inteira. A série mostra os violentos confrontos entre nobres famílias que querem controlar o trono de ferro de Vesteros. Ao mesmo tempo, outras ameaças surgem nas regiões desconhecidas ao norte da Muralha e nos continentes ao leste. Sua oitava e última temporada está sendo exibida em 2019.